Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso podcast, eu sou a Carol Sackler e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje aqui no nosso podcast nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, né, nós vamos falar do Paulo, de perseguidor a prisioneiro de Cristo. Paulo, posso dizer que ele foi um dos maiores apóstolos, o maior plantador de igrejas que nós temos e o maior missionário, né, o maior evangelista até hoje que nós já vimos. Vamos ver um pouquinho da história desse homem. Ele, né, a história dele começa lá, eu vou ler um versículo pra vocês, lá em Filipenses 3, capítulo 3, dos versículos do 3, mais ou menos ao 6, é, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Aqui começa a história desse grande homem, né, e também nascido lá em Tarso da Cilícia, um cidadão romano também por nascimento. E pra começarmos a falar desse homem, hoje eu tô aqui, né, tô aqui com uma mesa de peso abençoado, pastor José Deque, seja bem-vindo, pastor mais uma vez. Obrigado, prazer pra mim participar desse programa aqui. E o pastor Daí, pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui na ADEC TV. Obrigado, Mãe Carol, de novo pela honra, convite. Eu dei uma breve introdução, pessoal situar, né, quem era Paulo e como ele mesmo se define aqui em Filipenses, né, antes conhecido como Saulo, depois Paulo. Só de curiosidade, pastor José Deque, às vezes as pessoas erram nesse detalhe, né, não foi Jesus que mudou o nome de Saulo pra Paulo, não. Não foi, não. Foi ele mesmo. Ele chamava Saulo e chamava Paulo também. Aliás, quem narrou isso, Saulo que também era Paulo, ele só explicou dessa forma, Saulo que também era Paulo. Foi o Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então, o nome Paulo dele é romano, é do latino, né. E o nome Saulo dele era do hebraico ou aramaico, por ali a fora, porque o aramaico parece muito com o hebraico. Então, o nome Saulo dele era mais aramaico, entendeu? Então, era um nome, né, da origem dele lá, do povo hebreu, de Israel, e um também da origem dele ali de ser cidadão romano. Só exatamente isso, pra esclarecer as dúvidas. E quando a gente fala, né, de Paulo, Paulo começa a sua vida, como ele fala, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Perseguidor, zeloso, né, ao extremo, né, pastor? Zeloso, quando a gente fala com a lei, a lei de Moisés ali. Sim, sim. E na cabeça de Paulo, ele estava fazendo a coisa certíssima, né, correta, porque ele estava totalmente embasado naquilo que ele havia aprendido, né, pastor? Aprendido, e pressicado a vida inteira, desde criança, quase, né? Sim. Ele foi educado por um grande rabino, né? Sim. Gamariel, em Jerusalém mesmo. Ficou melhor que o professor, né, pastor? Ficou. Ficou. Ele ficou melhor. E isso aplicando, isso é muito comum, pastor. Eu creio que alguns hoje ainda, movidos por essa ânsia de agradar, a visão dele, né, a visão religiosa, eu acredito que alguns, não ao extremo como o Saulo fazia, né, mas alguns hoje ainda, com a certeza que estão fazendo a coisa certa, praticam ou querem praticar, né, tais atrocidades como praticou o Saulo, né, infelizmente, exatamente porque acreditam que estão fazendo a coisa certa. Ele realmente acreditava, né, e quando fala que ele foi perseguidor, ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Prendia, batia e, vamos supor, até matava, né? Apoiava quem matasse, quem se apresentava, por exemplo, para matar, ele apoiava e tal, como esquematizar, então, como pelo Enal, fulano, ciclano e tal, como fizeram com o Estevam, por exemplo, né? Ele animou o pessoal para fazer e tal, estava ele presente, dando apoio total. Ele instigou, instigou mesmo. Instigou mesmo. Tanto é, olha, não sei se eu estou enganada, tanto é que depois eles vão depositando a capa aos pés de Saulo, quando depois faz morte de Estevam. Exato, a roupa do Saulo, né, a roupa do Estevam. Do Estevam, é esse nome de autoridade, né, nós fizemos isso e você estava aqui como autoridade, aprovando. Aprovando, então, nós, a roupa dele está aqui, as coisas dele, então, isso é. É, cumprimos, cumprimos aí o mandato. E ele depois mesmo fala que, né, pastor Zadek, que ele, ele, ele é culpado pela morte de Estevam, ele tem isso na... Carregou isso. Carregou isso. Carregou. Mas, aí, e a gente chega, quando ele está lá na aquela famosa passagem na estrada, chegando em Damasco. Atos 9. Atos 9. E ali ele tem um encontro com Jesus. Ali ele cai, né, cai em terra, e ele fica cego, né, uma luz muito forte aproxima, e todos que estavam com ele, parece que ouviu, e fala assim, mais ou menos, Paulo, Saulo, Saulo, né, por que me persegues? É, dura coisa é você lutar contra os... Aguilhões. Aguilhões. E ele pergunta quem é, e fala, eu sou Jesus. E ali foi o ponto-chafe. Foi. Pastor, quando eu falo aguilhões, aguilhões é um instrumento utilizado pra domar touro bravo, não é, boi bravo? Isso, tem uma vara longa, né, com uns cinco na ponte, pra poder aguilhar o animal, que tu sabe obedecer, que se tu não gosta de obedecer. Então, parece ali que o Espírito Santo, né, de alguma forma já vinha tentando domar Paulo. Porque Jesus fala com ele, né, duro é você lutar, você é touro muito bravo. Não adianta você pular, né, não adianta você lutar contra a minha autoridade, né, eu estou dominando. Eu estou dominando, eu já estou, né, acho que de certa forma quando ele perseguiu os cristões, o Espírito Santo começou a incomodar ele em algumas coisas. Na verdade, eu não vejo essa incomodação, ele estava muito, muito, é, conste do que ele estava fazendo, muito consciente, né, ele fazia aquilo tudo achando que estava trabalhando até pra Deus, era religioso, profundo, a religião dele era verdadeira e tal. Tanto que ele fala que era irrepreensível, né, na luta. Não, ele não tinha nenhum pensamento que ele estava fazendo errado, de jeito nenhum, mesmo, mesmo. Aí, quando ele teve esse encontro? Até aquele encontro do caminho do Damasco, né. Agora não adianta você ficar lutando contra os vaguilhões. Eu acredito que, pastor, eu acredito que quando ele ouve, né, a voz, né, o Senhor falando com ele, eu penso, mas espera aí, o Senhor tem mais autoridade do que esses que assinaram as cartas aqui, a carta me autorizando a estar aqui, o Senhor, o Senhor tem mais autoridade. Quem é o Senhor, afinal de contas, né, e falou, o Senhor Jesus, você está me perseguindo. Não mexe, não. Se fosse, se fosse hoje, né, não mexe com esse trem, não. Se fosse um mineiro, né, não mexe com esse trem, não. Mas, assim, eu penso que ele, eu acredito que seja a conversão mais rápida que a Bíblia nos mostra, né, o que o Senhor quer que eu faça, então. Porque ele mudou da aula, assim, ele entendeu que ele estava lutando contra alguém que tinha mais autoridade que os religiosos. Ele precisou ser daquele jeito para ele entender, né, pastor? O choque que ele tomou foi muito grande, né? Foi. Imagina uma luz de um brilho incomum. Que te segue. Ofuscando a visão dele, a ponto de ele cair no chão, né, e abrir os olhos, não estava vendo ninguém, e a voz falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para te recalcitrar contra os agredões. Aí ele ficou todo, todo quebrado, todo fora de razão, né? Então ele fica ali três dias na casa de Simão, né? Claro. E cego, aí Deus manda um profeta lá em Damasco, Ananias. Ananias. E lá Ananias comigo, senhor, mas o senhor está mandando eu ir atrás, ir lá orar para esse Saulo, eu vou morrer, né, ele vai matar, o senhor conhece. Mas vamos chegar lá, Ananias, ora, e ali começa um pouco a outra parte da história. Interessante que a fala que Deus deu, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, tem um propósito, ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai sofrer. Dessa história toda, assim, nós vemos que Paulo, ele, às vezes a gente lendo a Bíblia, a gente acha que ele converteu e já no outro dia ele era aquele Paulo, missionário, que andou para todo lado, implementou, plantou igrejas. Mas isso requeriu um tempo, te preparo. Requeriu. Voltando só um pouquinho, quando Ananias orou para ele, ele falou assim, o senhor mandou orar para você, para você recobrar a sua visão. Ele entendeu, né, porque já estava convertido, né, batizou ele nas águas, ele foi cheio do Espírito Santo, ele voltou a ver imediatamente antes de ser batizado. Quando Ananias falou com ele, mas Jesus mandou eu orar para você e você recobrar a sua visão. Orou por ele, ele voltou a ver instantaneamente, caiu as escamas que estavam aí, impedindo a visão dele, ele voltou a ver instantaneamente, Ananias batizou ele e ele foi cheio do Espírito Santo, a partir daí que ele estava pronto para trabalhar mesmo para Jesus. E essa demora, porque quanto tempo Paulo demorou para preparar, para realmente começar a trabalhar? Ele ficou uns três anos por ali em Damasco ainda, né, se recobrando, né, se recompondo, porque se recompondo, que é uma situação totalmente inversa do que ele era antes, não é fácil, fácil, a pessoa tem que meditar muito, buscar Deus e tal, tem que se recompondo. Quando ele percebeu que ele estava 100% certo, ele começou a evangelizar na cenagoga dos judeus, lá em Damasco mesmo, ficou por ele três anos, três anos. Você foi para o deserto ali da Arábia, né, teve que reler toda a lei de Moisés novamente? Ah, com certeza, com certeza. E tem a questão da, eu acredito que houve uma preocupação, pastor, irmã Carol, é claro que o evangelho é o poder de Deus, né, eu acredito também que houve uma reestruturação da imagem dele quanto alguém que se converteu, né, porque a própria igreja, a prova disso é que Ananias não queria ir lá não, né, não, senhor, se eu tenho certeza, manda outro e tal. Não falou, né, mas eu penso que ele, senhor, se eu tenho certeza, eu vou lá orar para aquele homem que... Eu vou morrer, né. Se eu não, se eu tenho certo disso, aí não, pode ir. Então eu penso que houve uma reestruturação da imagem dele com a própria igreja, né, e ao passo que a imagem dele foi reestruturada com a igreja, aí os religiosos passam a perseguir ele, né, ele que era um do meio, né, agora é perseguido, né. Ele passa de perseguidor a perseguido. Eu sei que ele tem que sair de Damasco fugido, depois desses três anos. E Paulo começa a achar, essa é a minha percepção, que o chamado dele é em Jerusalém. É, o quê? Dirigir a igreja de Jerusalém, ele vai para Jerusalém. E lá as coisas não funcionam muito bem para ele, não, eu estou errada, pastores. Eu acho que ele foi para Jerusalém meio fugido de Damasco, né, coisa que eu acho que apertou, eles começaram a perseguir muito, eu vou entrar com os irmãos de Jerusalém, com os apóstolos, lá. Mas eu não acredito que ele tivesse a pretensão, pode até ter, mas parece que era muito, muito imperceptível essa pretensão dele, se ele tivesse, eu não percebo. Não percebe não, pastor? Ele foi lá para se avistar com os apóstolos. Eles não queriam atender, porque estava com medo dele. O Barnabé, que era uma pessoa muito, assim, comunicativa e tal, não, vamos lá, vou te apresentar um porungo lá, pegou, pegou, levou o piso lá, ele falou que foi bem esse piso, conversou com todo mundo, pegou na mão, isso aí, aliança. Mas sabe por que eu acho que ele achou que ia fazer uma diferença ali em Jerusalém? Porque, na verdade, ele não foi muito aceito ali, ele começou a ser perseguido, até pelos próximos, e ele insistia, até que Deus mesmo falou com ele, Paulo, é para você sair daí. E ele ainda falou com o senhor, ele ainda teimou com o senhor, não, vou ficar aqui, até que estiraram ele, carregaram ele, levaram ele de novo para a Tars. De repente, ele estivesse exatamente insistindo na questão, vamos imaginar que ele queria uma estrutura ministerial por trás dele, alguém para responder pelo ministério dele, de repente... Talvez ele achasse que Jerusalém estava mais pronto, já estava mais estabelecido. É, então, por ser a igreja, né, com a sua base espiritual, né? Na verdade, o pessoal do judaísmo é que perseguiu ele muito, a igreja não, a igreja não perseguiu ele, não. Não, 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 os judeus. Os judeus, os fariseus, os saduceus, as atuas, mas é que começou a confrontar ele muito, a ponto de querer apedrejar ele, matar e tudo. E ele queria continuar lá, o senhor mandou ele sair, e ele ainda temou um pouquinho, insistiu aí os próprios, os outros pessoal da igreja mesmo, pegou ele e levou ele. Mas talvez ali, Paulo, ainda não tinha entendido o tamanho do chamado dele, pastor. Palavra, né, certamente. E ele precisou de mais uns 10 anos lá na cidade dele. Paulo, de verdade, é um modelo para todo obreiro, né, hoje, porque Paulo não tinha, como que é, posso explicar, Paulo não olhava para quem que Jesus, a revelação, depois de Jesus, a revelação das questões espirituais, ministeriais, depois de Jesus, o senhor concorda que foi Paulo quem mais escreveu, pastor, sobre as questões, as revelações, as cartas pastorais, cartas paulinas. Então, mas parece que isso não, para Paulo, isso não era, tanto que ele fala, eu considero tudo que eu conheço como esterco, né. Então, Paulo não tinha essa prepotência, essa arrogância. Então, parece que isso fazia com que Paulo, ele não buscava aceitação, né. Mas parece que Paulo ficava assim, como que eu posso explicar? Ele não, é isso que você falou, talvez, ele não tenha tido ideia. Até ainda, do tamanho. Do tamanho, a proporção do ministério que Deus te entregue para ele. Pastor, nós vamos em um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Do leste de Minas Gerais, de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho, agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Estamos de volta aqui com o pastor José Deque, com o pastor Odaí. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. O pastor José Deque, a gente passou o Daí. Vamos aplicar a passagem do... O Paulo teve um preparo mais ou menos aí de 14 anos. Antes de se transformar... No missionário. No missionário. Antes de assumir todo, entender todo o ministério que Deus tinha para ele. E esse preparo até hoje é importante? Eu acho que é fundamental. Mais do que importante, né? Porque o próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, não coloca a sua mão sobre neófito, não. Neófito é novato, né? Espere os amadurecer, porque se não amadurecer eles vão ficar orgulhosos, vaidosos e vão atrapalhar a vida deles. Tem que esperar a pessoa amadurecer, se preparar, estar em condições de fazer a obra. Porque não pode ser... Pegou aqui, consagrou e pôs para trabalhar. Geralmente não funciona. E às vezes a gente lendo a Bíblia, a gente não tem a percepção que o dele levou 14 anos, mais ou menos. Exato. Ele precisou de 14 anos de amadurecimento. 14 anos. Da conversão até realmente assumir o ministério que Deus tinha para ele. E olha que ele ficou em Tarso muito tempo morando, fazendo o trabalho de Deus lá também na sinagoga geralmente, né? Quando Barnabé chegou em Antioquia e eles ali trabalhando, Barnabé lembrou, ele precisou para o Saulo, vai ajudar muito esse trabalho aqui de Antioquia. Conversou com os irmãos, foi lá e buscou o Saulo e trouxe para Antioquia. Ali que eles trabalharam muito. Ali que eles partiram para missões, daí mais um tempo, um ano talvez, partiram para missões. Aí começa. Passou daí, mas a gente pensa assim, isso é muito tempo, né? Mas é tudo faz parte do plano de Deus. Processo, né? Estrutura, é construção de um grande... Vamos trazer isso para a questão física, né? A construção de um grande edifício. Depois que o edifício está pronto, a gente não vê a base, a gente não vê a estrutura da base, mas se não tiver uma estrutura firmada, de verdade, uma estrutura boa, o edifício vai ruir. Então, a vida ministerial, né? É assim. Paulo vai falar para Timóteo, né? Pastor, confia essa verdade, o evangelho, a homens idôneos, né? Homens que além de terem já uma experiência de vida na fé cristã, têm um caráter, né? Então, quando eles falarem, as pessoas vão acreditar no que eles estão falando. Quem falou ao fulano? Ih, será? Quem falou? Pastor Zedeck. Não, pode ter certeza que é verdade. Pode mesmo. Então, essa questão é muito séria, né? Então, Paulo trabalhou isso com muita integridade, né? Com muita disposição, né? Porque é importantíssimo, né? E o Senhor Jesus, ele não disse aos discípulos que seria da noite para o dia, né? Vocês vão ser testemunhas, mas vocês precisam passar em Jerusalém, vai haver uma benção espiritual, um revestimento, e depois vocês... Mas tem que... E a experiência... Depois de três anos de andar com Jesus. Sim, três anos. Quando andar com Jesus, três anos, ele aprende muita coisa. Eu falei assim, eles tiveram o melhor professor. O melhor professor, o melhor mestre, o melhor pregador, o melhor testemunho, o melhor amigo, o melhor servo, eles tiveram tudo ali. Eles viram, né? Eles viram. E ainda Jesus não foi traído? Ainda Judas não converteu? Ainda mandou ele chegar em Jerusalém, né? Vocês precisam de mais um pouquinho aí. Mais um pouquinho. Estão prontos, não? É a nossa carne. É. E, pastores, vamos lá, Paulo. Em Damasco, perseguido. Em Jerusalém, logo depois de Damasco, rejeitado. Em Tartio, ficou lá esquecido, dez anos. Em Listra, foi apedrejado. Em Filipos, foi açoitado em praça pública. Em Tessalônica, foi escorraçado de lá. Em Atenas, foi chamar de tagarela. Em Corinto, foi chamar de impostor. Em Éfeso, enfrentou feras a ponto dele falar que até a vida dele estava difícil de aguentar. Jerusalém, novamente, foi preso. Em Brasil? Em Brasil. É, indo pra Roma, preso, enfrentou um naufrágio. Parou na ilha de Malta. Ali foi picado por uma víbora. Coitada dela. Ninguém mandou picar ele. O que eu falo? Chega em Roma, preso. E ele diz assim em Filipenses 1, 12. Depois disso tudo, passou por um naufrágio, chega em Roma preso, passou por isso aqui, tudo. Ele chega em Filipenses 1, 12. Ele fala assim, na carta à igreja de Filipe. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Exato. E depois disso tudo, ele ainda fala assim, preso em Roma, se eu não me engano, lá em Efésios, ele fala que ele era prisioneiro de Cristo. É em Efésios mesmo, se eu não me engano. Efésios 3, né? Como que uma pessoa passou por Zé Deque e passou daí? Depois de passar por isso tudo. Aqui eu estou falando rápido, né? Tem outras coisas aí. Ele ainda é capaz de falar lá, preso em Roma, preso lá em César, esperando julgamento. Falar assim, não, isso foi pro progresso do Evangelho e eu sou prisioneiro de Cristo. Ele falou assim, o pessoal que viu o meu sofrimento e a minha dedicação, se anima. Meu texto, meu exemplo que eu estou dando. E eles levantam também e vão pregar o Evangelho também, né? Eles estão vendo o meu ânimo, porque ele tinha um ânimo que praticamente quase ninguém tem. Tem muita gente que tem esse ânimo, que o Paulo tinha também. Mas é raro você ver, você não vê muito. E ele tinha um ânimo que nada abalava. Você falou aí, morte, perseguição, naufrágio, feras, chibatada, ações, que faz parte da chibatada. Então, era muita coisa que ele sofria. Naufrágio e tanta coisa. A não ser aquele último naufrágio, ele tinha tido outros naufrágeos. Ele falou, eu explorava naufrágio, né? Vigílios e tanta coisa. Sofrimento, perseguição. Então, ele sofreu isso tudo. E parece que quanto mais ele sofria, mais ânimo ele tinha. Porque ele sentia Deus na vida dele, Jesus na vida dele. E sentia fortalecido. Cada coisa que ele se fortalecia, mais lembra. E passou daí, ele falou assim, eu não sou prisioneiro de cedo, eu sou prisioneiro de Cristo. O que ele queria dizer com isso? Isso é muito grande, né? Isso é... A gente procura uma forma de expressar. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão aí. Pensa o que aconteceu no coração dele quando ele viu Estevam ser apedrejado. E dizer, pai, perdoa esse povo. Ah, peraí. Não, aí é loucura. Se o homem está morrendo e pede para perdoar a gente ainda. Uma morte violenta dessa? Que loucura. E aquilo, eu penso que aquilo foi... Foi uma flecha da graça no coração dele. Porque Paulo começa a repensar. Eu acredito que Paulo vai repensar o que ele estava fazendo. Como é que aquele homem... Ele tinha todos os motivos para ficar irado de Estevam. Mas, pelo contrário, ele vai interceder para aquele povo que está apedrejando ele. Então, eu acredito que a graça, ela... Tem um escritor que diz que compara a graça com uma carreta. Acho que eu já falei isso, inclusive, aqui. Que a graça, ela tem o poder de dilacerar o velho homem. Acaba com ele. Ela dilacera. Não sobra nada do velho homem. E Paulo, quando ele olhava para si... O prisioneiro, o escravo, ele não tem vontade própria. Ele sabia que o Senhor havia mudado a história dele, salvado, libertado ele. Exatamente para não viver mais a vida dele. É como ele fala em Galatas 2.20. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Por isso que eu sou prisioneiro de Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. É como se a vida dele tivesse sido neutralizada. Essa caneca aqui, né? Não existe mais em função dela, mas da água que está dentro dela. Quem me controla é Cristo. É, é ele. Eu sou prisioneiro. E é interessante. Isso é tão lindo e tão maravilhoso. Porque a gente aprende com a graça. Que Paulo vai explicar. Ele é quem mais fala da graça. Eu sou apaixonado pela carta de Paulo Zomando. E uma das coisas que ficam muito evidentes é que quem é livre, o livre não faz a vontade própria. Não. O livre pela graça, o liberto pela graça, não faz a vontade própria. A gente pergunta, pastor, na igreja a gente vê, o pessoal está cansado, alguns às vezes até cochilam. Por que eles não foram direto para casa? A vontade era ir para casa. Mas ele é livre para ir para casa. Mas ele optou em obedecer e por isso está ali. E aí você vê um monte de gente que está agora, ou daqui mais tarde, num bar, dizendo que é livre. E está lá bebendo. Livre para pecar, né? E está preso. A crença é livre para não pecar, né? Livre para pecar. Eles são prisioneiros. Prisioneiros do vício. E nós, prisioneiros de Cristo. Olha que diferença. Isso é lindo demais, porque nós somos livres, mas preferimos estar submetidos ao senhorio de Cristo. Ele quis dizer assim, olha, não se engane, eu não estou aqui porque estou preso por César. Eu estou preso aqui por Cristo. E se a gente for aplicar para a Sousa Deck também hoje, quantas prisões nos prendem? Medo, ansiedade, vícios. Incertezas. Incertezas. Tem pessoas que estão tão presas na ansiedade, na depressão, que acabam tirando a própria vida. Sim. O que é que te prende hoje? O que te prendia, Paulo, era Cristo. E nós? O senhor acha isso complicado, que nós também temos muitas prisões? Precisa ser Cristo também, né? Porque se Cristo não nos prender, a gente ficar solto, a gente vai fazer coisas que contrariam a palavra de Deus, contrariam a Cristo e tudo mais. O apóstolo Paulo esteve preso lá esse tempo todo. E lá que ele teve essa reflexão, graças a Deus, eu estou preso aqui, mas está fazendo diferença para mim. Estou falando Jesus para o pessoal, tudo aí, para o soldado, para a guarda pretoriana, para todo mundo estar sabendo aqui de... Estou falando Jesus. É muito livre aqui dentro, eu não estou preso de nada, eu sou preso aqui de Cristo, eu sou preso de César, de jeito nenhum. César demais, né? O que é que é? Ele deve ter pregado muito para a guarda, né? Pregou para todo o soldado lá, que ele entorna, eu ouvia ele, eu ouvia sempre, sempre. E se não fosse essas três prisões de Paulo, que ele passou, como que ele teria escrito tantas cartas? Pois é. Ele teria tempo de escrever tantas? Eu queria que eu não. Fili, pensa que a carta que ele mais fala sobre regozizá-los... Alegria, né? Ele está preso, assim. Está preso. Que loucura. Não, gente, se alegrem. Como que é? Quem está escrevendo Paulo? Mas onde ele está? Está num parque? Está num jardim zoológico? Num jardim? Está passeando? Passeando, viajando. Está num shopping? Está num shopping. Onde ele está? Está preso. Está preso. Como que alguém preso, atrás das grades, pede para mim me alegrar? Isso é loucura da graça. É loucura da graça, né? Loucura da graça. É difícil de entender, né? Não dá. Com a mente humana. Ah, não dá para entender. Humana, não entende, não. Se Deus não entrar nele pelo Espírito, se Deus não fazia a transformação, não entende nada disso. Quantos milhões de pessoas que tem no mundo que nem sabem se existe uma mensagem na Bíblia que vai mudar a vida dele, vai salvar a alma dele. Não sabe nada. Não quer saber também, não. Não quer saber. Não está despreocupado com o futuro. Quer saber do agora, né? Gente, e Paulo é tão interessante porque ele tinha certeza que ele estava ali preso por por Cristo e ele sabia que tudo que acontecia na vida dele não era sorte, não era azar, não era misticismo. Direção divina mesmo. Direção de Cristo para ele. Por isso que ele era tão certo, né? Certo. Quando ele escreve a Timóteo, né, e ele já está no Corredor da Morte, no segundo Timóteo ali, acho que é o segundo Timóteo que ele fala. Trazir a capa. O Timóteo. Para trazer a capa, João Marcos, trazer os livros. E ele fala ali que combateu. Bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. O mais importante é tudo aí. Não, tudo é importante. Guardar a fé é que foi o fundamental para a vitória dele. É perseverar até o fim. De bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que eu não larguei ela em tempo nenhum, porque ela está comigo. Se eu tivesse seguido a carreira, combati, mas perdido a fé. Ah, eu tinha perdido tudo. Era um fracasso, um dia todo, né? É o tal de perseverar até o fim, e igual ele falava, rumo ao alvo, que é Cristo. Rumo ao alvo, um alvo. E parece, a gente tem a impressão, parece, pastor Zadek e irmã Carol, parece que a gente tem a impressão que às vezes Deus perde o controle. Mas o que caos que é esse? Vamos imaginar, vamos imaginar que a gente está inserido no contexto de atos. Perseguição e a orientação é, vão para Jerusalém. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que esconder aqui. Aí vão para o cenáculo. Parece que lá fora está tudo fora de controle. E a perseguição era de verdade o que Deus estava promovendo. Então, com Paulo foi do mesmo jeito. Todas as questões que Paulo, mas ele não tinha dúvida que a gente tem às vezes. Ele tinha convicção de que Deus estava no controle do caos. Se a gente passasse, por tudo que Paulo passou hoje, eu acho que a gente nem aguentaria, né? Misericórdia. Misericórdia. Hoje, às vezes, um deserto aí, a gente começa, senhor, onde o senhor está? O senhor está me ouvindo? O senhor não está me ouvindo mais? O senhor perdeu o controle? O senhor está lembrando de mim? Você acha que essas dúvidas passaram, nem passaram pela cabeça de Paulo? Eu creio que não. A experiência dele foi forte. Toda experiência forte deu uma convicção forte. Porque a experiência dele foi tão forte que ele recebia uma convicção tão forte que ele não duvidava de nada, que Deus estava com ele, que ele trabalhava para Deus, para Jesus, e que Jesus estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. No momento nenhum ele teve essa dúvida. Pelo menos não ficou registrado e parece que a realidade é essa. Ele não teve dúvida nenhuma de que estava, em momento algum ele achou que estava sozinho na vida, de forma nenhuma. É possível ter essa certeza, porque hoje eu falo, às vezes a gente fica assim, senhor, o senhor perdeu o controle? Senhor, o senhor está me vendo aqui? Pastor, isso não acontece hoje, assim? Ou acontece muito com os crentes? Deus está esperando a igreja acordar. Deus está sacudindo a igreja. A igreja não está percebendo direito. Ele está de corpo mole, não está querendo tomar uma atitude de buscar a Deus de verdade. Porque existe alguém buscando, existe alguém buscando um pouquinho, alguém buscando mais um pouquinho, alguém buscando até com intensidade. Mas é pouca gente, irmão cara. Precisa da unidade. Precisa de mais gente se somar a esse grupo que está buscando, buscar com fervor, com confiança, com fé, para Deus fazer realizar as coisas. Deus espera isso da igreja. A igreja é responsável pelo trabalho de Deus na Terra. Deus nunca perde o controle. Eu quero agradecer a participação do pastor Zedeck, pastor Dair. Muito obrigada. E eu quero que vocês encerrem para a gente. O apóstolo Paulo foi o grande exemplo da humanidade. E o grande exemplo para a igreja. Na época ele teve muita confiança, muita fé, muito acerto. E quem sabe pouquíssimo erro, né? Então, por que ele teve isso tudo? Por causa das experiências espirituais que ele teve com Deus, contato com Deus. Várias vezes ele dizia, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele falou isso mais de uma vez. Então, ele recebia de Deus, tinha certeza absoluta e repassava para a igreja. Então, o que é isso? É que Deus faz isso com o homem na Terra. Ele chama a pessoa, conversa com ele, dá instrução para ele, orienta, separe e manda trabalhar. Tem umas pessoas que estão em casa nos ouvindo, pode saber que Deus faz isso com você também. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, ganhar almas por ele de Deus e fazer a obra de Deus na Terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É interessante porque Paulo, ele vivia numa nação religiosa. E ele tinha convicção de que estava fazendo a coisa de acordo com o que Deus desejava para a vida dele, para a sua nação. É interessante nós afirmarmos isso, que às vezes a gente não gosta de ouvir. Mas mesmo dentro de uma igreja, às vezes nós estamos mais envolvidos com a religiosidade do que com a própria graça do Senhor. Então, que o Senhor nos dê a oportunidade de uma oração muito espiritual que todos nós podemos fazer. É, Senhor, me ajude a estar no centro do querer do Senhor. E no centro do querer do Senhor, não nos faz desobedientes ao nosso líder espiritual. E nós somos obedientes à nossa liderança espiritual. E claro, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Porque estando sendo a vontade de Deus, é o que Deus tem para nós, como tinha para Paulo também. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.